E pra você que vai viajar Seu cabelo eletrizado Sua boca de mel Não sei se veio da terra Ou se desceu do céu Quero passar um weekend com você Eu também Um weekend com você Eu só quero passar um weekend com você Estrada de pé, estrada de espalho, estrada de luz Um weekend com você Estrada de pé, estrada de espalho, estrada de luz Primeiro passa um cavalo Depois eu vi dois bois Um ônibus acendeu o farol Eu liguei o rádio, ela abriu a blusa, ela me deu um beijo Parei pra esticar Amor, ele lhe fala isso na rede Xixi, café, xixi, café, xixi, café, xixi Quero passar um weekend com você Eu também Um weekend com você Eu só quero passar um weekend com você Um weekend com você Estrada de pé, estrada de espalho, estrada de luz Um weekend com você Estrada de pé, estrada de espalho, estrada de luz Batulha rodoviária A 500 metros Batulha rodoviária Lamo Vidalgo Lamo Vidalgo Lamo Vidalgo Lamo Vidalgo Lamo Vidalgo Lamo Vidalgo